Vamos ao vivo agora para a capital? Vamos com a participação do Matheus Adriano, direto da CBN em Campo Grande. O Matheus chega agora trazendo as informações para a gente da capital. Matheus Adriano, bom dia para você. E quais são as informações hoje direto aí da CBN em Campo Grande? Bom dia, Ana. Bom dia a toda a nossa audiência. A Fundação de Serviços de Saúde vai receber até a próxima quarta-feira as inscrições do processo seletivo simplificado para a contratação de médicos pediatras. que vão atuar no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. As inscrições tiveram início no dia 28 de março, com a abertura do período de envio dos documentos para avaliação curricular. Ao todo, são oferecidas 17 vagas. A diretora-presidente do Hospital Regional, Marielle Alves Correia, destacou que as contratações têm o objetivo de garantir um atendimento de melhor qualidade à população. Conforme o edital, os contratados deverão cumprir 12 horas semanais e o período de contratação será de até um ano, podendo ser prorrogado ou rescindido a qualquer momento. Os resultados preliminares das inscrições e das avaliações curriculares serão divulgados no dia 13 de abril. Ana?